ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Impacto ambiental, toneladas de lixo aparecem na orla de Manaus com a vazante do Rio Negro. Milhares de pessoas se adiantam ao feriado de finados em visita aos cemitérios da capital. O movimento faz protesto no centro de Manaus e pede penas mais severas para crimes de corrupção. Movimentação intensa na rodoviária, mais de 20 mil pessoas deixam a capital de ônibus durante o feriadão. E o mal do século, depressão atinge cada vez mais pessoas e é a quarta causa de afastamento de trabalho. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá, boa noite. Com a vazante do Rio Negro, um sinal de descaso. Toneladas de lixo aparecem onde antes havia água. Um problema ambiental grave, que custa caro para a população. Toneladas de lixo espalhado. É assim que fica a orla de Manaus quando o Rio Negro seca. A maioria do lixo que você vê aqui nessa orna vem dos igarapés. Elas enxorradas com chuva, aí invade. Isso aqui fica todo coalhado de lixo aqui, de todo tipo. É preciso andar com cuidado em meio a tanto entulho. Metal, pedaços de madeira, plásticos, latas, até este sofá foi jogado na beira do rio. 30 toneladas de lixo e são retiradas todos os meses de rios e igarapés aqui na capital. Um gasto mensal de quase um milhão de reais. Mas o pior de tudo isso é a destruição causada ao meio ambiente. Nesse momento que nós estamos atingindo a máxima vazante, então há uma exposição muito grande de lixo que fica aderido às margens ou ao fundo. As equipes estão retirando. Ontem fizemos uma operação muito grande ali no porto da CEA, que deixamos em boas condições. Deusuíta mora no flutuante que agora está no seco. Nesta época, a casa fica completamente cercada de lixo. É o que vem dos igarapés, dos bairros longe, quando a chuva vem forte. Aí desce, desce, tudo que não presta. Ainda não é possível estimar a gravidade dos impactos ambientais causados pela enorme quantidade de lixo na Orla de Manaus. Ações ambientais e conscientização sobre a destinação correta dos resíduos podem ajudar a diminuir o cenário de descaso e a quantidade de doenças transmitidas por meio do lixo. Há doenças que são da cheia e há situações de risco que são da seca. Nesse momento, dependendo da doença, a malária evoluiu de uma forma mais intensa ou menos intensa, nós precisamos fazer ações que se completam na leva, por exemplo, de hipoclorito, as pessoas cuja água pode estar com maior grau de contaminação e evitando doenças que são veiculadas por ela. A prefeitura deve construir um novo ossuário na capital. O investimento é para reduzir a superlotação nos cemitérios públicos. A agilidade no pincel é sinônimo de ganho extra. É por isso que o Ulisses não perde tempo. Mas não estou pitando para mim, não. Estou pitando para os outros. Ainda bem. É, ainda bem. Hoje eu estou de plantão, trabalho aqui no cemitério. Daí eu faço um bicozinho pitando para os companheiros que estão vendendo aí na esquadra. 30 anos de um ofício que só se lembra nas vésperas de finados. Seu Pedro é um dos zeladores do cemitério Nossa Senhora Aparecida no Tarumã. Neste período, não falta trabalho na construção dos cachilhos e cruzes que vão melhorar o aspecto das sepulturas. Mas nem todo mundo cuida dos mortos como deveria. A prefeitura dela dá quatro anos para a pessoa fazer alguma prefeitura, né? Botar um... comprar, né? O cachilho. Assim, o local, né? E botar um cachilhozinho em cima. Aí um monte deles abandonam. Aí a prefeitura vai e toma de volta. Aí enterra outro em cima. O resultado é que as sepulturas abandonadas precisam ser liberadas. Por isso, os ossos são retirados, identificados e guardados em sacos como este. Depois de quatro anos, os restos mortais são trazidos para o ossuário geral, que hoje funciona nesta estrutura aqui bastante reduzida e sucateada. Para tentar resolver o problema, a prefeitura vai abrir uma licitação e construir um novo. Também no cemitério Nossa Senhora Aparecida. Segundo o secretário da Secretaria de Limpeza Pública de Manaus, a nova estrutura deve resolver o problema da superlotação. Nós vamos abrir mais 40 mil espaços de ossuários, né? Isso é significativo, nos dará então uma condição bem mais confortável por vários anos. A capital tem 10 cemitérios públicos, 6 estão na zona urbana. O maior é o Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, com quase 92 mil sepulturas. E neste sábado, muita gente aproveitou para antecipar a visita do dia de finados. A dor da perda para uma mãe não se explica em palavras. É com muita tristeza que eu estou aqui, porque eu nunca esperei que eu fosse ver lá pelo meu filho, né? Eu gostaria que fosse o contrário. Leonora é mãe de Dalmir Júnior, o estudante de medicina encontrado morto dentro de uma caixa d'água da Universidade do Estado do Amazonas em dezembro do ano passado. Não me dão solução nenhuma, inclusive até o celular dele, está com 10 meses, né? Nas vésperas do feriado de finados, muita gente se antecipou para visitar e limpar as sepulturas. Se a gente for deixar para cima da hora, já fica muito lotado o cemitério, então nós nos antecipamos, viemos ontem, hoje, para limpar, para plantar as flores e ficar bonitinho para o dia dos finados. 500 mil pessoas devem visitar as sepulturas dos seis cemitérios de Manaus até o feriado de segunda-feira. E um dos alertas da Secretaria de Limpeza Pública é com os cuidados em não deixar velas próximas às sepulturas para evitar queimadas. Há 27 anos, essa é a rotina da dona Tereza, cuidar da sepultura dos netos. Não é porque morreu, a gente vai esquecer, né? Então, são antes queridos da gente que a gente tem, que está todo tempo lembrando. É durante uma visita e outra que os vendedores aproveitam para faturar com flores e velas. Trabalhamos com isso durante um mês para poder chegar até essa data, para a gente ter o que vender, né? Tem preço variado, tem de 60, tem 3 por 10, tem de 4, 5, depende, entendeu? Maria Antônia ganha a vida limpando sepulturas. Ano passado eu fiz quase 2 mil. Esse ano é porque eu não estou andando, né? Estou só se pegando das minhas freguesas ou de todas as freguesas do meu marido. Quem vai visitar os cemitérios nesta segunda-feira deve ficar atento às mudanças no trânsito. A rua Maceió, onde fica o cemitério São João Batista, será interditada a partir da meia-noite de domingo no sentido Bairro Centro. E o fluxo de veículos será desviado pelas ruas próximas. Já na Avenida do Turismo, apenas os retornos que dão acesso ao cemitério Tarumã vão ser interditados. Um dos três suspeitos de participação no sequestro de uma tesoureira de banco e do filho dela em julho deste ano, na Zona Leste de Manaus, foi transferido hoje de Santa Catarina para a capital. Durante a ação criminosa, a vítima foi obrigada a sacar 700 mil reais da agência e entregar aos bandidos. Um deles foi preso ainda aqui na capital. Outro suspeito está detido no estado da Paraíba. A especializada em roubos e furtos comanda as investigações. Veja daqui a pouco. O ato contra a corrupção reúne dezenas de pessoas no centro de Manaus. E ainda, movimento nas principais saídas de Manaus neste sábado de feriadão. E kindespais é indo ao passo a passo. Obrigado.